Ei, Romário, eu vi tu saindo, tu tá indo pra onde, macho? Meu filho, ó, cearense motorista de aplicativo, agora que eu não saio mais do meu carro em mesmo, vou bater todas as metas da mamãe Uber, é aqui que eu fiz, ó, aqui, ó. Cadê? Cearense é bichezinho enrolado. Deixa eu ver, o que foi que tu fez? Olha, rapaz, aqui, ó. Tu tá morando no carro, Romário. Tu tá morando no carro? Meu filho, eu armei fora a rede dentro do carro, ó. Olha, ó. Rapaz. Aí, ó. Aqui, papai, ó. Dá pra me dormir agora aqui dentro, meu patrão, tu é doido, é? Um luxo, eu não quero mais outra vida. Assim ele bate as metas da mamãe Uber, viu? Tu é doido, meu filho, agora eu não preciso nem mais ir pra casa, pai. Rapaz, ó. E é uma folga, mas é doido, viu? Tu é doido aqui, ó, o pezinho aqui, ó. Cadê? Não achei que eu dá pra dormir de boa, viu, aqui. Sistema inovador, é? Tu é doido, mano, é boa demais, mano. Como bater as metas da mamãe Uber? Não, como ter conforto, segurança e agilidade pra você não chegar no seu volante cansado com sono, meu filho. Bateu uma coisa? Arme aqui uma redezinha aqui desse jeito aqui, ó. Fecha aqui o carro, o tranque e tal, né? Tira um cochilo, meu filho, que você vai acordar bem novinho. Porque o caba, como quando o caba dorme numa redezinha, meu patrão, o caba nece. Salpiteu, papai. O cearense vai dominar o mundo, meu filho. E tudo isso... Agora fecha aí que eu vou tirar um cochilo. Valeu, valeu. E detalhe, pessoal, tudo isso, ó. Vou fechar aqui a casa do rapaz. No local mais polêmico de Fortaleza. O Espaço Uber Aeroporto. Tchau, Romário. Boa noite.